Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E para começar, a Pró já lembra vocês de vocês pegarem o material didático, o lápis, a borracha, o caderno ou a folha de papel aí, porque a gente vai precisar fazer os registros, vocês vão precisar escrever algumas coisas, tá bom? Na aula de hoje. E a aula de hoje tá extremamente legal, divertida, e vocês vão, tenho certeza que vocês vão aí lembrar do que acontece aí na família de vocês. É uma aula que vocês vão poder colocar em prática aí junto com a família de vocês também. É uma aula bem interessante. E aí, ó, fiquem bem atentos, tá bom? Para vocês aprenderem tudinho. Então, vamos lá? O tema da nossa aula de hoje, olha só que interessante, como fazer um convite. Você já fez um convite, né? Você já recebeu um convite? Para que serve um convite? Por que será que as pessoas enviam convites para as outras pessoas, né? A gente vai descobrir isso já, já. A nossa aula de hoje é a aula de número 83, é uma aula de linguagem, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar, ó, lendo esse livro aqui, ó, que tá na mão da Pró. Ó, é hoje. O que será que é hoje? O que será? Olha só. Será que a gente consegue perceber pela capa aí sobre o que esse livro vai falar? Vamos observar, né? É um livro que tem cores bem vibrantes, cores quentes, né? Tem o azul, vermelho, laranja, né? Tem o preto. Então, são cores bem chamativas. Sobre o que será que vai falar esse texto, esse livro, né? Lembra aí do tema da nossa aula. É um livro que tem muito a ver com a nossa aula de hoje. Então, vamos lá conhecer? Vamos lá? Vamos. Então, ó, aqui a contracapa do livro e ele já dá uma dica sobre o que esse livro vai falar. É um livro, ó, o nome da autora tá aqui, Graça Lima, e foi, ó, ilustrado por ela própria, né? A própria Graça Lima ilustrou o livro, desenhou, né? Pensou nas imagens desse livro. Então, aqui tem de novo o título, é hoje. E tem o bolo na capa. Ai, que delícia. Que bolo delicioso com quatro andares, ó. Um, dois, três, quatro. Tem uma vela em cima lá do bolo. Então, já conseguiram pensar, imaginar aí sobre o que esse livro vai falar? Hum, ó, esses círculos coloridos em cima aqui. Será que são o quê? Pensa aí um pouquinho. No final, eu quero saber se você descobriu qual é o tema desse livro, que é a história. Vamos lá. Berenice fez o bolo mais bonito do mundo. Vovó Betina veio de Belô trazendo todo o seu amor. Quem bolou os convites foi o Bruno. Quem trouxe o cachorro biruta? Foi o Beto. Não foi o Biel? Biel trouxe Buba, o gato. Toda a turma veio animada a ajudar. A família Beirice ficou aborrecida, porque pensou que tinha sido esquecida. Bernardo e sua banda vão botar para balançar. O grupo Bambas do baile vai brincar com bolas no balé de acrobacias. Mas a família Beirice ainda não foi convidada. Bisabel e Vovó Bartô buscaram as bebidas e as balas de mel. A família Beirice já estava infeliz. Balões, bolos, brigadeiros, brinquedos e badulaques. Tudo pronto para o momento esperado. Agora a lista de convidados. Berenice, Betina, Bruno, Biruta, Biel, Buba, Bernardo, Abanda, Bel e Bartô. Ô Beatriz, cadê a família Beirice? Beatriz, é big, é big, é hora, é hora. Ha-ti-bum, Beatriz, seja sempre feliz. Ó Beatriz, é só para nós velhinhas. E aí conseguiram perceber qual é o tema do livro que nós lemos, que nós acabamos de ler. É um livro que está falando de uma festa, da organização de uma festa. Lembra o tema que nós falamos lá no início da aula, o tema da nossa aula de hoje é como fazer um convite. E o livro vem explicando, falando como é que a festa foi pensada, como ela foi programada. Então a gente viu desde lá os convidados chegando para a festa. A gente viu a vovó Betina, que veio lá de Belô. E Belô quer dizer Belo Horizonte, uma cidade. E aí a gente vai vendo as pessoas que foram chegando, quem foi trazendo quem. E vocês já passaram por isso aí na família de vocês? Geralmente tem festas ao longo do ano, como Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. E aí São João aqui no interior, aqui em Feira de Santana. E aí quando as famílias vão para o interior, geralmente quem mora mais distante vem nessas festas, vem nesses períodos para visitar a família. E aí a casa fica cheia, fica toda animada. Então a gente foi vendo toda a organização da festa de uma pessoa. E quem é a dona da festa? Quem foi a pessoa que estava aniversariando nesse dia? Foi Beatriz. E aí vocês perceberam que os convidados, todos eles têm uma coisa em comum. Quem sabe qual é a coisa que todos eles têm em comum? Todos os convidados têm o nome que começa com que letra? Com a letra B, né? Beatriz, Betina, Beiriz, a família Beiriz. Belô, que é a Belo Horizonte. Também tinham comidas, a bala, várias coisas que tinha, iniciavam com a letra B. E nós fomos vendo que para organizar essa festa, a família foi pensando numa lista de convidados, para que ninguém ficasse de fora. A gente viu até lá no livro que a família Beiriz ficou meio chateada no princípio, porque achava que não iria ser convidada. Então, é importantíssimo. Olha só, quando a Pró falou com vocês, que o convite é algo importantíssimo para quem vai organizar uma festa. Para não acontecer de você esquecer alguém, para não acontecer de você convidar a pessoa duas vezes, ou então você achar que convidou, mas não convidou a pessoa. Então, é importante a gente fazer uma lista dos convidados, como aparece no livro, né? O Bruno, Berenice, Bernardo, Biel. Então, foi fazendo a lista e aí enviou o convite para cada um deles. Vocês já fizeram um convite aí na casa de vocês? Já fizeram uma festinha de aniversário e vocês mesmos colocaram o nome dos convidados no envelope? É tão legal. Quando a Pró, lá na escola, recebia cartinha dos alunos ou recebia um convitezinho do aniversário, que às vezes a mamãe levava um bolinho pequenininho lá para a escola para cantar os parabéns com os coleguinhas, né? Então, quando a Pró via que o aluno, o próprio aluno, tinha escrito o nome da Pró ali no convite, a Pró ficava emocionada. Quem recebe um convite com o seu nome ali escrito pela pessoa que está convidando, a gente fica muito feliz. Por que? Quer dizer que a pessoa se preocupou, se preocupou, investiu tempo em escrever o nosso nome, em pensar na gente e quer que a gente faça parte daquele momento. Então, o convite é uma peça fundamental, tá certo? E aí agora, a Pró vai mostrar para vocês a estrutura de diversos convites, né? Por que será que só existe convite de aniversário? Tem vários tipos de convite, porque tem vários tipos de festa, vários tipos de eventos, tá bom? E a Pró vai selecionar alguns tipos de convites aqui para compartilhar com vocês. O primeiro convite que a Pró trouxe para compartilhar aqui com vocês é um convite de aniversário. Deixa a Pró colocar aqui para vocês verem. É um convite de aniversário, como a Pró está explicando aqui. E aí a gente vai analisar esse convite, né? Então, está escrito aqui, ó, aniversário da Maria Eduarda. Então, no título, no topo do convite, vem explicando qual é a festa. É uma inauguração, é um casamento, né? O que é essa festa? Então, o tipo da festa vem dizendo aqui no convite. É uma festa de aniversário. E por que isso é importante? Para o convidado se programar, né? Pensar no que é que ele vai levar para quem está convidando ele. Então, se é um aniversário, a gente pensa num presentinho, numa lembrancinha de aniversário, né? E aí vem aqui o nome de quem está convidando para a festa. O dono da festa. Nesse caso aqui, a dona da festa é Maria Eduarda. E aí, seguindo aqui, ó, deixa eu botar a canetinha para vocês visualizarem, ó. Tem um número grandão aqui. Esse número aqui, ó, quem consegue ler que número é esse? É o número 12, né? Então, aqui o número 12. O que será que esse número quer dizer? Será que é a idade de Maria Eduarda? Né? O que será que ele quer dizer? Ou o número da casa? Vamos ver? O que ajuda a gente a entender o que esse número 12 representa? É essas palavrinhas aqui, né? Então, aqui está escrito agosto. Então, quer dizer que esse 12 aqui, ó, tem relação com agosto. E quem lembra o que o agosto é, né? Agosto é o nome de um mês. Então, quer dizer que aqui é o dia em que a festa vai acontecer. Então, a data é dia 12. De que mês? De qualquer mês? Não. Do mês de agosto. Então, se você for lá em 12 de maio, vai estar acontecendo a festa de Maria Eduarda? Não. Né? Então, você tem que ir no dia certo e na hora certa. E como é que a gente sabe qual é a hora, ó? No convite vem dizendo, né? Sexta-feira, 15 horas. Então, já tem duas dicas, né? Além da pessoa dizer qual é o dia da semana, que é sexta-feira, a data, que é data 12, ainda vem especificando, né? Para a pessoa anotar na agenda para não esquecer de jeito nenhum. E ainda tem o horário, né? Você pode chegar na festa de Maria Eduarda 5 horas da manhã? Não pode, porque não vai estar acontecendo a festa. Também você não pode chegar às 20 horas, né? Porque se for uma festa que demore muito, você ainda vai achar a festa acontecendo, já no finalzinho. Mas o ideal é a gente chegar no horário para a festa. Qual é o horário? 15 horas. Que é a mesma coisa, ó, que 3 horas da tarde. Aí, seguindo no convite de Maria Eduarda, a gente vê aqui, ó, outro número. Ó, número 2. 2 anos. Então, aqui está explicando, ó, quantos aninhos Maria Eduarda vai fazer. 2 anos. Então, quem está sendo convidado e for levar um presentinho para a Maria Eduarda, já vai saber qual é o tipo de presente que ele vai comprar. Não pode ser um presente para uma criança de 10 anos, né? Porque tem que ser um presente adequado à idade de quem está convidando. E aí, aqui, continuando, ó, Bifê Vila Parte, né? Pare, pare, pare. A prova falando em inglês, olha só. Então, aqui, o que quer dizer isso, né? É o endereço onde vai acontecer a festa de Maria Eduarda. Então, não vai ser na casa, não vai ser na escola, né? Não vai ser na casa da avó. Vai ser nesse ambiente aqui, né? Então, você vai ter que se dirigir até esse lugar da festa. E como é que você faz para chegar nesse lugar, né? Se você não souber o endereço? Então, o convite tem que vir explicando aqui, ó. Então, no convite vem explicando que é na Avenida Portugal. Aí tem o número do endereço, né? Do local onde vai acontecer a festa. O nome, ó, do bairro, né? Brooklyn Paulista. E o estado, né? Então, tem que trazer todas essas informações para o convidado saber chegar no lugar. Porque nem sempre a festa é na casa da pessoa que te convidou, né? Às vezes a gente sabe onde é a casa da pessoa que está convidando a gente. Mas nem sempre a festa vai ser lá. Vai ser em outro lugar. Vai ser num espaço, né? E aí, para terminar o convite, ó, tem aqui uma mensagem. Conto com você, né? Que é uma mensagem motivacional para a pessoa se animar para ir para a festa de Maria Eduarda. Eu trouxe outro convite aqui para a gente ver, ó. Sabe o que será esse convite? É um convite de casamento, né? Se a Pró não falasse para você que era um convite de casamento, você conseguiria, só observando ele, né? Você conseguiria perceber que é um convite de casamento? Dá para perceber, né? O que ajuda a gente a perceber que é um convite de casamento? Ó, o desenhinho que tem nele, né? Tem um casal aqui, né? De noivos, os noivinhos estão ali. Então, a gente já imagina que é um envolvendo o casal, né? Um casamento. Então, aqui tem uma mensagem, né? Que é falando de amor, né? Falando da união do casamento. E aí vem o nome, ó, dos noivos. Elisa e Heitor, né? E aí, juntamente com os pais, aí vem os pais do noivo, os pais da noiva, né? E aí vem a frase motivacional. Convidam para o seu casamento. E também, além de uma frase motivacional, é também uma frase explicando para o convidado, né? Porque pode ser que alguém não perceba que é um convite de casamento. Pode ser que a pessoa ache que é só um enfeite aqui essa imagem. Então, aqui, ó, está explicando para que serve esse convite. Qual é a festa, né? Então, é um convite de casamento. Aí, aqui, ó, o endereço, né? Novamente, a importância do endereço. Porque os convidados precisam saber onde vai ser a festa. O horário em que o casamento vai acontecer, né? E o dia em que ele vai acontecer, tá certo? Outro convite, ó, que a Pró tá trazendo para vocês. E aí, esse convite, vocês sabem de que é? Para que festa é essa, né? Para que evento é esse que esse convite está convidando? É um convite de formatura. Será, né, que você conseguiria, só observando esse convite, você conseguiria saber sobre o que festa é essa que ele está convidando? Né? Ó, essa imagem aqui ajuda a gente a dar uma pista, né? Dar uma dica sobre qual é a festa que vai acontecer. Então, é uma festa de formatura, porque tem aqui, ó, o diploma, né? Que é o canudo, que é o papel, a comprovação de que a pessoa estudou, né? E tem o capelo também, que é aquele chapéuzinho que a gente coloca na cabeça para, na hora da formatura. Então, aí, aqui, ó, o nome da festa, de novo, né? Mesmo com a imagem dizendo, tem o título da festa, né? O motivo da festa, né? Vamos comemorar a minha formatura. Então, a pessoa está explicando qual é a festa, para que festa é que ela está te convidando. Aí, tem o nome da pessoa, ó, que é Augusto. Aí, vem também explicando qual é o curso que Augusto fez, ó. Augusto se formou em pedagogia, assim como a PRO. Né? E tem a universidade em que Augusto estudou. E qual é a turma que Augusto estudou. Porque, assim como vocês são primeiro ano, na universidade também é assim, né? Você entra e cada um tem sua turma. Então, tem explicando aqui. E é importante essa explicação, porque pode ser que lá no local da festa, às vezes, festa de formatura era assim, né? Várias pessoas se formando ao mesmo tempo. Então, tem que explicar, né? De que turma Augusto é? Será que Augusto é da mesma turma que Maria? Né? Então, tem que ter essa explicação. E aqui, Augusto vem explicando, né? Que é um momento especial pra ele. Né? E convidando seus convidados. Aí, aqui tem o número 22, ó. E tem a palavra MAR, né? Isso aqui quer dizer a data e o mês. Em que data? Em que dia é a formatura de Augusto, né? E aqui, ó, o que é que vai acontecer, né? Porque em festa de formatura tem a solenidade, né? Que o reitor vai dar o diploma pra pessoa que tá se formando. E depois que a formatura acontece, que a pessoa recebe seu diploma, né? A comprovação de que estudou, aí a gente vai fazer o quê? Depois disso, vai pra festa, celebrar, dançar, né? Confraternizar. Então, aqui tá explicando. Porque nem toda formatura tem festa, sabia disso? Então, o convidado, ele precisa saber. Será que vai ter festa? Ou é só a solenidade, né? E aí tem convidado que é esperto. Tem convidado que só vai pra recepção, ó, pra comer. E aí também tem o horário, ó, que vai ser sete. E aí tem um código aqui, ó, PM. Esse código tá dizendo qual vai ser o horário. Lembra que a Pró já explicou pra vocês que tem sete da manhã e sete da noite, né? Então, o PM quer dizer que é sete da noite, né? Então, você não pode ir lá sete da manhã. Se fosse sete da manhã, tava assim, sete AM. Como é da noite, né? Tá sete PM, tá certo? Vamos lá, continuando. Ó, outro convite. Olha o tanto de convite que a Pró já mostrou pra vocês, né? De aniversário, de casamento, de formatura, né? E esse aqui também é bem importante. É um convite de inauguração, né? Então, tem aqui, ó, realeza de um real. É o nome da loja, né? Então, geralmente, lojas, empresas, né? Inauguram, né? Fazem inauguração dos seus prédios, né? Às vezes, fazem reinauguração. E aí, vem fazendo um convite, né? Então, tem a mensagem, né? O tema daquele festejo, daquela comemoração, né? E aí, ó, quando a gente vê essa imagem aqui do lacinho sendo cortado, já dá ideia pra gente do que vai acontecer nesse momento, né? E aí, vai acontecer um coquetel de lançamento. Aí, tem o dia em que vai acontecer, ó, tá aqui escrito. A partir das oito horas, né? Então, se tem o número oito horas, quer dizer que é oito horas da manhã, né? Se fosse da noite, deveria vir escrito aqui. Vinte horas, ou então, oito p.m. E aí, a pessoa sabia que não podia ir de manhã, tem que ir de tarde. Tem também o local onde vai acontecer, né? E uma mensagem final do convite, né? Então, a Prota trazendo pra vocês todos esses modelos de convite, pra vocês perceberem a variedade e a importância dele pra nossa vida social, né? O último convite que a Prota tá trazendo pra vocês é um convite de chá de panela, que é um convite bem comum de acontecer, né? E quando as noivas vão casar, elas fazem esse chá, né? Pra ganhar presente dos objetos da casa nova dela com o noivo. E aí, aqui, também tem as mesmas informações, né? A gente tá percebendo que tem informações que são iguais em todos os convites, independente do tipo da festa, né? Então, tem o nome do evento que vai acontecer, tem o nome de quem tá convidando, tem uma explicação do que vai acontecer nessa festa, tem a data, né? O dia, tem o horário, ó, e tem o local, tá certo? Então, são informações que precisam aparecer em todo convite. O que vai mudar? O que vai mudar é o detalhe, o desenho, a letra, as cores, isso pode mudar, né? E as informações, obviamente, o local vai mudar, o nome do convidado, de quem tá convidando, mas as informações que precisam aparecer no convite, essas não podem deixar de aparecer no convite, né? Ah, eu já tava esquecendo, tem esse último convite aqui, ó, que é um chá de bebê, né? Também, chá de fralda, né? Também, ó, o nome da festa, o nome de quem? Do bebezinho, né? Tem essa mensagem também, aí tem de novo as informações. O dia, o horário, o local, e também sugestão do presente, né? O tipo da fralda. Então, o convite serve pra orientar o convidado, né? O que eu vou levar? Quando vai ser, até a roupa, né? O convite ajuda o convidado a pensar na roupa que ele precisa ir pra festa. Já pensou você ser convidado pra uma formatura e você chegar lá com roupa de praia, né? Aí, só seria interessante se no convite dissesse, a minha festa vai ser uma festa de Havaí, né? Uma festa havaiana. Aí, cabe você ir de... Fica legal o convidado ir de biquíni, né? Pra praia, pra festa. Mas já pensou se todo mundo tá lá com a roupa elegante, né? De vestido longo, terno, gravata, e chegar um convidado lá de roupa de praia? Não fica legal. Então, o convite serve pra isso. Pra orientar a gente, tá bom? Então, a Pró trouxe aqui, ó. Então, só lembrando. No convite tem que aparecer o nome do evento, né? Que vai ocorrer. O nome do remetente, ou seja, quem tá convidando, né? Quem é o dono da festa? Maria Eduardo. Então, tem que vir dizendo quem é o dono da festa. Outra coisa importante que tem que aparecer no convite. O dia, o horário, né? A data e o horário da festa. Tem que aparecer. Pro convidado saber que horas vai chegar, certo? Tem que festa de criança, inclusive, que além do horário... No convite, vem dizendo. Além do horário que vai começar, também tem formando o horário que vai terminar, né? Geralmente, na escola, antes da pandemia, né? Os convites diziam assim. Vai bater os parabéns de tal hora. Ou então, quando o coleguinha é pra casa do outro, lá tinha dizendo. Só podem vir as crianças. A família tem que vir buscar tal hora, né? Pra a família se organizar também. Outra coisa importante é o local, né? É importante ter essa informação. O endereço onde vai acontecer a festa, certo? Outro papel, né? Do convite, outra importância do convite é motivar os convidados para o evento, né? Pra você se sentir, poxa, vai ser uma festa legal, né? Pra todo mundo querer ir pra sua festa. Então, por isso que tem essas mensagens, ó, nos convites. Vamos comemorar a minha formatura. Conto com você. Venha comemorar com a gente a inauguração da nossa loja. Venha se alegrar junto comigo. Venha participar dessa nova etapa da minha vida, né? Então, são mensagens que deixam a pessoa animada, curiosa pra participar dessa festa. E aí, ó, vamos analisar alguns convites, né? Então, a própria trouxe aqui, ó, esse convite, né? Qual é a motivação desse convite? Vocês conseguem perceber? Qual é o... Qual vai ser o tema da festa, né? Qual o tipo de festa? Que esse convite está convidando. É pra uma festa de casamento, né? Esse aqui não tem aliança, não tem os noivos. Mas, observem que lembra muito aquele outro convite que a Pró mostrou pra vocês, né? Tem a mensagem, lá, uma mensagem bíblica. Tem o nome dos pais do noivo, dos pais da noiva. Tem o nome dos noivos, né? Ó, quem são as pessoas que estão convidando? Então, tá aqui o nome de quem, ó. Ó, da noiva, Carolina, e do noivo, Marcos, né? E como o convidado saberá onde será o evento? Onde é que a gente encontra aqui no convite? O local, né? Onde vai acontecer a festa? Vocês lembram? Aponta com o dedinho aí. Onde é que tá aparecendo essa informação? Ó, aqui, ó, tá aparecendo a informação do convite. Espaço Império, Avenida das Flores, São Paulo, tá bom? Se no convite não houvesse a informação do horário, né? De acontecimento da festa, como é que a pessoa ia saber onde é que ia acontecer a festa? A pessoa não ia saber. Ia ter que ligar pros noivos. Onde é que vai ser a festa? Ia ter que sair perguntando, né? Então tem que ter essa informação de onde vai acontecer a festa. Esse tipo de convite costuma ser destinado a adultos ou crianças? Quem é que costuma receber esse convite? É adulto ou criança? É adulto, né? Geralmente as crianças recebem um convite pra elas, quando é do casamento, quando elas são convidadas pra ser a daminha ou pagem, né? E aí eles recebem um convite, né? Mas geralmente quem recebe convite de casamento é a família, é o papai e a mamãe. E aqui, ó, outro convite que a Pro trouxe. Venha se divertir na minha festinha de quatro aninhos. Vai ser no dia 15 de 11 de 2021, às 16 horas, na minha casa. Assinado Ana Júlia. Então aqui a Pro mudou de propósito a estrutura do convite. Pra vocês verem que nem sempre o nome da aniversariante vai ser aqui no início. O nome pode vir no final, né? Mas a gente vai conferir agora pra ver se tem todas as informações, tá certo? Então vamos lá. Primeira pergunta que a Pro vai fazer pra vocês, ó. Qual é a festa, o tipo de festa? É uma festa de aniversário, né? Aqui tá dizendo, minha festinha de quatro aninhos. Então a gente já sabe o tema da festa. Quem é que está convidando? Ó o nome de quem tá convidando. Ana Júlia. E tem até a foto dela. Se não tivesse o nome dela, mas tendo a foto, você saberia de quem é a festa, tá certo? No convite, há informação do horário e do dia do evento? Tem, ó. Qual vai ser o horário? 16 horas, que é a mesma coisa, ó, que quatro horas. E o dia, tá certo? Esse tipo de convite aqui de Ana Júlia, quem é que costuma receber? Adulto ou criança? Geralmente são as crianças que são convidadas pra festa dos coleguinhas. O papai e a mamãe vão, né? Pra aproveitar a festinha. Mas geralmente quem recebe o convite é a criança, tá certo? Como é que o convidado vai saber onde é que vai ser a festa de Ana Júlia? Tem essa informação aqui, gente? Vamos ver? Vocês viram aí o endereço? Venha se divertir na minha festinha de quatro anos. Vai ser no dia, tal, na hora, tal, na minha casa. É na casa de Maria Júlia. Mas será que todo mundo que vai receber o convite de Ana Júlia sabe o endereço de onde vai acontecer a festa? Não, nem todo mundo sabe, né? E aí, como é que faz pra chegar na casa de Ana Júlia, né? Então tá faltando uma informação. Qual é a informação que tá faltando? O local, o endereço da casa de Ana Júlia pras pessoas poderem chegar lá, certo? Então, agora, ó. Dependendo do destinatário, ou seja, dependendo de quem vai receber o convite, né? E do objetivo do convite. A linguagem, ela pode variar. Pode ser mais formal ou mais elaborada, né? Pode ser um convite mais descontraído ou um texto mais formal, como o do casamento. A PRO agora vai fazer com vocês... A gente vai tentar juntos aqui, bolar um convite, tá certo? Pra gente colocar a mão na massa. Então, se você tiver com o seu papel aí na mão, você já vai tentando escrever junto com a PRO o convite, tá certo? Então, a PRO trouxe aqui, ó. Que lindinho o convite de catavento, bem coloridinho. Então, a PRO colocou aqui quatro informações que são extremamente importantes de aparecerem no convite. Você pode colocar a imagem que você quiser, o desenho que você quiser, mas tem que ter essas quatro informações. Sem essas quatro informações, seu convite não vai estar legal pro seu convidado. Pode acontecer algum problema e seu convidado não chegar na sua festa. E aí você não vai achar legal, né? Então, vamos lá. A primeira informação que precisa ter no convite, ó, é o nome do remetente. O que é o nome do remetente? É o nome de quem está convidando. Então, vamos lá, ó. Vou botar aqui a Adriana, que é o nome da PRO, tá certo? Da formadora da PRO Iane, tá aqui ajudando. Então, vou botar, ó, Adriana. Vamos botar assim, venha comemorar a festa de Adriana. Mas que festa? A gente tem que dizer, né? A festa de quê? De quantos anos será que a PRO Adriana está fazendo? A festa de aniversário de Adriana. Vamos ver a segunda informação. Que tem que ter, ó, a data. Se eu botar só isso aqui, venha comemorar a festa de aniversário de Adriana, a pessoa, os convidados vão saber o dia em que vai acontecer? Não. Então, a PRO vai colocar aqui um dia, tá certo? Vou fingir aqui que eu sei o dia. Vou botar 19 do 11 de 2021. Pronto. Já coloquei a data, ó. Posso também colocar o dia da semana em que vai cair esse dia da festa, tá certo? Mas pode ser só, ó, isso aqui. Aí a gente coloca, ó, dia... Vixe, apagou, foi? Dia 19 do 11. Mês 11 é o mês de novembro, tá certo? Pronto. Colocamos. Aí agora, ó, a gente vai ver a terceira informação que tem que ter no nosso convite. Não pode faltar de jeito nenhum. É o horário, né? Então a gente tem que dizer para o nosso convidado qual é o horário. Horário. Vou botar 16 horas, tá certo? Que é 4 horas da tarde. Pronto. Já coloquei aqui a informação. Tá ótimo, né, gente? Nosso convite. Um convidado que receber vai saber de tudo, né? Tá faltando uma informação importante, que é o quê? É o... Quem sabe qual é essa informação? O local onde vai acontecer essa festa. Será que vai ser aonde? Vou botar aqui, ó, no... No Parque da Lagoa. Parque da Lagoa. Pronto. A pessoa já sabe que chegando lá no dia 19 do 11, no Parque da Lagoa vai estar acontecendo a festa de aniversário da pró-Adriana. Pronto. Nosso convite está pronto. Aí a gente poderia colocar uma mensagem, né? Ela vai trintar, de repente trinta, né? Fazer uma gracinha para convidar os convidados dela. Imaginem que legal. E você pode, né? Se você estiver perto de fazer aniversário, ou você pode, ó, vai ter um almoço na sua família. Olha, se você estiver aí no seu almoço, aí, para fazer um almoço na família no domingo, pede, fala com a mamãe. Vamos, mamãe, fazer um convite, né? Para chamar a vovó, para chamar o vovô, né? Lembrando, há uma coisa importante que a gente poderia colocar aqui no convite da pró-Adriana, ó. Para a gente ir encerrando. Lembre-se, uma coisa que na pandemia a gente não pode mais esquecer, que a pandemia nos deixou de presente, lembre-se da sua máscara. Ixi, a pessoa viu a máscara errado. Sua máscara, né? Para cada convidado ir de máscara. Você poderia também botar a observação aqui para eles irem de levar álcool em gel, né? Então, você pode colocar aí as informações do seu convite. Você pode desenhar, né? Ao invés de colocar em máscara, certo? Então, é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês aproveitem as informações e façam os convites das festinhas de vocês. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.